Em todo o mundo é cada vez maior o número de mulheres que não querem ter filhos. Conforme pesquisas, por aqui elas já representam cerca de 40% das brasileiras. Nas redes sociais, movimentos feministas como o NoMol, do inglês NotMothers, que quer dizer mães não, e o Child Free, ou seja, livre de crianças, mostram que a não-maternidade pode ser sim uma escolha e afirmar abertamente que é possível ser feliz sem cumprir esse papel social. Geração NoMol, esse é o tema do Sobre Nós desta semana. Por muito tempo, as mulheres estavam fadadas a ter a chamada gravidez compulsória. Como uma regra social que precisava ser cumprida. Até meados do século XX, muitas dedicaram suas vidas exclusivamente à casa, ao marido e aos filhos. Com a revolução sexual nos anos 60, a chegada da pílula e dos movimentos feministas, elas conseguiram sair dessa posição para serem também donas dos seus próprios desejos. E para conversar com a gente sobre esse tema que está aqui com a gente, a psicóloga clínica e doutoranda em psicologia, Ana Maria Berti. Bem-vinda, Ana. Obrigada, Clarice. Agradeço o convite. Ana, o Child Free existe desde a década de 70 e o NoMol é um pouco mais recente, principalmente nas redes sociais. Mas ambos têm o mesmo objetivo. É uma oportunidade, é um momento em que as mulheres falam em alto e bom tom. Não queremos ser mães. Queria que tu falasse um pouco mais sobre o que representam esses dois movimentos. Eu acho que esses movimentos, eles são muito importantes porque eles estão nomeando o desejo das mulheres e, ao mesmo tempo, também juntando as mulheres enquanto classe. Então, elas conseguem se entender como um grupo que, a partir disso, vai nomear essa vontade de não ser mãe, de não ter filhos. Mas eu acho que também é importante a gente pensar num outro lado, que é da gente não culpar as crianças e da gente não tornar isso numa exclusão das crianças. É que, na verdade, né, Ana, o fato das mulheres não quererem ser mães não significa algum protesto, alguma rejeição às crianças. Está se falando de um outro conceito, que é a responsabilidade, que é o papel social que foi delegado às mulheres por muitos séculos. Então, eu acho que esse movimento, além dele nomear uma vontade das mulheres não serem mães, eu acho que ele também acaba expondo como a maternidade, ela é cruel com as mulheres nesse formato de sociedade em que a gente se encontra, porque, realmente, elas ficam extremamente sobrecarregadas e tudo fica nas costas delas. Eu brinco que eu não gostaria de ser mãe, mas eu queria ser pai, porque é uma posição muito mais fácil de ser ocupada. Então, eu acho que a gente tem esses dois aspectos, né? A gente poder escolher não ser mãe e, ao mesmo tempo, também as mulheres que são mães poderem exercer isso de uma forma onde elas consigam também serem sujeitos ativos da sua vida e não terem que ficar voltadas exclusivamente para isso. Exatamente. Nós vamos ver agora o depoimento de algumas dessas mulheres que cruzaram essa barreira de um mundo que foi sempre delimitado pelos homens, né? Elas contam como foi esse processo de entender que assumir não querer ser mãe é um direito que elas têm. Essa foi uma decisão que eu realmente só tive certeza mesmo quando eu comecei a chegar perto dos 40 anos, né? Eu não tinha, nunca tive muita vontade de ter filhos, mas eu sempre priorizei muito a minha carreira, né? Eu sempre tinha muito medo da instabilidade financeira, porque eu queria realmente ter certeza que eu ia poder dar para os meus filhos tudo o que eu queria, ou pelo menos o mínimo, né? E, claro, existia, sim, uma pressão das pessoas, porque eu namoro meu marido desde os meus 20 anos e a gente noivou, depois casou, mas tudo muito a seu tempo, eu não tinha pressa de absolutamente nada. Realmente eu priorizava a minha profissão, a minha carreira, né? Eu sempre orientei a minha vida, as minhas escolhas para o meu desejo e não para o desejo ali. E isso foi com certeza fruto de muita terapia, muito autoconhecimento e também porque em determinado momento eu comecei a estudar mais sobre sustentabilidade também, algumas questões macro que refletiram nas minhas escolhas individuais. Pensando que eu acho que o mundo não precisa de mais gente, eu nunca tive desejo de gestar, não seria um desejo absolutamente individual. Então, ao contrário do que as pessoas pensam, né? Que as pessoas desejam, não desejam ser mãe, então ela é egoísta. Tipo, peraí, peraí, vamos falar sobre egoísmo. Não é sobre egoísmo, é sobre escolhas pessoais, sobre desejos pessoais, né? Sobre decisões e escolhas que fazem sentido na sua vida, na minha nunca fez. A escolha por não ter filhos é algo que sempre esteve muito firme dentro da minha cabeça, desde a minha infância. Desde criança, eu já era aquela criança que não planejava ter filhos, sabe? Eu me via num futuro, assim, eu me via aos altos dos meus 30, 40 anos sendo uma mulher totalmente livre. Até os meus 35, 36 anos eu ainda conseguia enrolar o pessoal, assim, eu falava não, muito cedo, ainda não, ainda não tá na hora e tal, até que chegou um momento que eu botei na minha cabeça, não, peraí, né? Essa desculpa não vai mais rolar, não vai mais colar. Porque eu já tô beirando aos 40, eu não posso mais dizer que não tá na hora, que é muito cedo. Então, eu comecei a assumir pra mim mesma e assumir pra sociedade que eu não queria, que eu não tinha vontade de ter filhos. Como é bom ver aos poucos as mulheres, né? Criando coragem pra mostrar a cara nesse debate tão necessário, né, Ana? O que a gente pode observar ali nos três depoimentos, né, a primeira delas falou naquele momento muito crucial de todas as mulheres. A Ionara comentou ali a chegada aos 40 anos, né? Que é aquele momento ali do relógio biológico, vou engravidar, não vou engravidar. E todas as mulheres que passaram por essa idade sofreram essa pressão, seja interna ou externa. A segunda moça que fez o depoimento, a Miri, comentou ali que ela foi taxada como uma mulher egoísta, porque não queria ter filhos, né? Como se a escolha dela tivesse que ter um reflexo no que os outros acham, né? O conceito de egoísmo, às vezes, é meio distorcido. E a Jordana falou que desde sempre ela não queria ter filhos, ou seja, caiu por terra esse conceito do instinto maternal. Eu queria que tu comentasse um pouco, na medida do possível, a fala de cada uma dessas mulheres. Eu achei muito interessante porque a gente vê uma palavra sendo repetida na fala das três, que é a palavra desejo. E aí a gente tem que reconhecer, quando a gente está falando da nossa sociedade, de patriarcado, que existem aquelas formas de machismo, que elas são mais óbvias, que, inclusive, a gente chama, teoricamente, de machismo hostil, que é uma coisa que a mulher vai ouvir e todo mundo vai reconhecer que é machismo, mas também existe uma forma de machismo mais sutil e ela está muito envolvida na produção do desejo. Então, é o reforço aos papéis femininos que a gente escuta desde cedo. É essa coisa de que ser mãe é o destino de toda mulher, é a melhor coisa do mundo, é o melhor trabalho do mundo, pelo menos, quando dizem dessa forma, reconhecem que é trabalho, né? Mas tem essa positivação constante desde que a gente é muito pequena. E aí eu acho que quando as mulheres aderem a esses movimentos, elas mostram que é possível ter outros desejos e que, sim, isso é sobre desejos, isso não é sobre cumprir um papel social. Então, elas estão fazendo ali, realmente, um rompimento com aquilo que é esperado delas. E com relação à palavra egoísmo? Eu também já ouvi muito isso, porque eu não tenho filhos. Ah, mas tu está sendo egoísta, tu vai vir ao mundo e não vai gerar uma criança. De onde é que saiu esse conceito de egoísmo? A mulher, para não ser egoísta, ela tem que ter um filho e dar o amor e dedicar parte da vida dela. Será que não teria uma outra forma de ela ser altruísta que não a maternidade? Eu acho que as pessoas têm essa ideia de que não ser mãe é egoísta justamente porque elas esperam que o papel das mulheres seja cuidar dos outros. Então, se uma mulher está fazendo qualquer coisa que não seja cuidar de uma outra pessoa, e essa outra pessoa pode ser o marido, pode ser o filho, pode ser, daqui a pouco, uma pessoa idosa que também tem essa expectativa. Mas, muitas vezes, a gente tem pais ruins e a gente não quer cuidar deles, não tem essa obrigação. Mas, quando as mulheres rejeitam qualquer um desses papéis de cuidado, elas são entendidas como egoístas. Enquanto os homens frequentemente fazem o mesmo, fazem as mesmas escolhas das mulheres e são muito mais livres para fazerem essas escolhas, eles não são taxados de egoístas. Mas, eu acho que as mulheres têm essa expectativa de que elas vão ter que cuidar do outro. Então, se elas fazem qualquer opção diferente, elas ganham essa nomenclatura negativa. Elas são estereotipadas negativamente, inclusive, para elas se questionarem se elas não deveriam mesmo estar fazendo aquilo e, daqui a pouco, se forçarem a fazer. E, inclusive, a gente tem um movimento de mães arrependidas agora que estão nomeando esse arrependimento com a maternidade. Sim, inclusive, recebe muitas críticas. Por que foi ter filho, então? Não ser para ficar reclamando, como se o fato de elas estarem fazendo as suas queixas, os seus desabafos, fosse alguma represália a elas próprias e aos filhos. Não é isso. Elas estão dando papo reto, como se diz, não romantizando a maternidade, que é um outro equívoco muito grande, né, Ana? Perfeito. Justamente porque é isso, né? Quando a gente para de idealizar a maternidade, é quando a gente abre espaço para a gente se questionar se a gente vai querer fazer aquilo ou não. Porque quando a gente romantiza, quando a gente coloca como destino, como instinto natural das mulheres, a gente fica sem opção ou então a gente entende que vai ser a melhor opção do mundo. E quando a gente começa a se questionar, quando a gente para de romantizar, é quando a gente pode realmente pensar e dizer não, se a gente quer dizer não. Claro. E nas redes sociais são vários os perfis que falam sobre a não-maternidade. A antropóloga e escritora Miriam Goldenberg fala com humor sobre essa escolha, que é também a dela. Querido diário, vou contar um segredo para vocês. Eu nunca quis ser mãe. Fala baixo, abafo, caso não conta para ninguém. Porque me encheram o saco. Ah, mãe, porque não vai ter filho. Olha, porque é tão lindo da maternidade. Para os outros, gente. Não é para mim. Pronto, acabou. Eu não quero cuidar de você. Que nem segredinho é. E um dos culpados foi o Hollywood. Como eles retratam os partos? É uma loucura. Já mulher berra, grita, suga, aquele monte de gente. Eu acho gravidez um erro de design. Uma barbárie, né? Demora muito. Como é que deu se o negócio crescer tanto lá dentro e depois sair pelos meus buraquinhos? Mas uma coisa eu queria ser. Vó. Ai, deve ser tão legal ter neto, gente. Como é que eu vou conseguir essa façanha? De não ter filho e ter neto. Não sei. Ai, gente, para com essa cozinha. Aí, saída da escola. Viu, gente? Tem muita criança no mundo já. Não precisa mais de ser cancelada. Pois é. A Miriam Goldman, com todo o seu... Goldenberg, com todo o seu bom humor, ela trouxe ali muitas verdades com relação a isso, né? E assim como eu, né? A Miriam também é gateira. E um outro grande equívoco das mulheres que passaram dos seus 35, 36 e que não tiveram filhos é achar que elas estão tendo pets para substituir os filhos, o que é uma frustração da não-maternidade. Queria que tu falasse um pouco sobre isso, esse estereótipo. Claro. É, eu acho que todo movimento que busca empurrar as mulheres para alguma coisa costuma fazer uma caricatura das mulheres que estão fazendo aquilo que essa pressão critica, né? Então, assim como, por exemplo, se a gente para para pensar as mulheres descritas como bruxas, tu também vai ter toda uma visualização da mulher como uma pessoa que não se cuida, feia, velha também, que é uma característica de estereotipação negativa para as mulheres, porque as mulheres não podem envelhecer, né? Só os homens. E é a mesma coisa com a mulher solterona, com a mulher que ficou para a tia, e aí ela vai ser a tia que tem os gatos. Então, é essa tentativa também de criar uma caricatura negativa para afastar as mulheres dessa posição e mostrar para elas que a posição boa é ser mãe. Então, você não seja a tia solterona, você não seja a mulher dos gatos, vai ser a mãe porque é esse o seu papel adequado. E uma das razões que a gente sempre ouve falar muito, né, para as mulheres hoje que falam abertamente em não querer ter filhos, tem vários aspectos, né? Essa questão da autonomia, mas tem também o aspecto financeiro, né? O aspecto de quem vai ser a minha rede de apoio, será que o meu parceiro vai ficar comigo durante a gestação, porque homens abandonam mulheres, inclusive, quando estão grávidas, ou vai me acompanhar no crescimento do filho? Queria que tu falasse um pouco sobre esses aspectos sociais tão comuns que fazem com que algumas mulheres repensem, né? Que analisem de uma maneira muito fria a escolha pela não-maternidade. E eu acho que essa é uma análise perfeita e que ela precisa acontecer, porque a gente tem que olhar para os aspectos estruturais do que significa ser mãe hoje na nossa sociedade. E aí foi isso que eu quis dizer antes, que a gente vai ter um contexto que é nos Estados Unidos, a gente tem o nosso contexto brasileiro, e a gente sabe que a gente tem repercussões muito negativas economicamente ao ter filhos. A gente não deveria ter, deveria ter uma legislação que consegue fornecer uma base de proteção muito maior para as mulheres que optam por ser mães, mas a gente não tem. Essa questão que tu trouxe também do abandono por parte do marido é extremamente real, e, inclusive, isso vem dos homens que pressionam as mulheres para ter filhos, Então, pressiona a sua esposa para ter filho, mas depois que o filho nasce, ele não quer dividir aquele cuidado, ele não quer fazer o trabalho. Então, isso a mulher precisa levar em conta, porque é um quadro muito comum. A gente não pode tratar essas coisas como exceções. A realidade é que ela provavelmente, na nossa sociedade hoje, vai ter prejuízos se ela escolher ser mãe, inclusive em termos de proteção legal. Exatamente. Mercado de trabalho também, porque tem toda essa questão, né? Porque as mulheres, hoje, podem trabalhar fora, podem conquistar a sua própria renda, mas elas ainda têm o dever de casa a ser feita. Elas têm uma tripla jornada quando elas são mães, na verdade, né? Então, isso é mais um ponto para quem está pensando se quer ou não ter filhos. E como é que tu avalia essa relação de trabalho, né? Mulheres mães e não mães. Eu acho que as mulheres mães, elas acabam sendo extremamente mais prejudicadas, né? A gente não pode negar isso. A gente não tem, por exemplo, um sistema de creches públicas no Brasil que seja o suficiente para dar conta do número de crianças que a gente tem. Então, essas mulheres, elas têm que dar um jeito de conseguir ter uma rede de apoio, que muitas vezes vai ser outra mulher, para conseguir deixar o filho com essa outra mulher e aí ir trabalhar. E uma outra mulher que provavelmente também tem filho. Uma outra mulher que provavelmente tem filho, ou então é a avó, a mãe, que já fez todo o trabalho da maternidade sozinha, já fez todo aquele cuidado e mesmo na sua velhice está tendo que exercer esse cuidado, porque é a única opção que a sua filha tem. Então, a gente cria, por causa dessa estrutura, uma rede de exploração realmente de trabalho feminino, né? Exatamente. E onde é que estão os homens nisso? E as mulheres de baixa renda são aquelas que mais sofrem nesse processo, né? Sem dúvida, porque quem que precisa de creche pública? São as mulheres de baixa renda. Então, elas acabam sendo levadas ainda mais para esse lugar. E, inclusive, tem todo esse rechaço, assim, do... Ah, mas então ela recebe Bolsa Família. Bom, o que ela vai fazer se ela não tem aonde deixar o filho? Ela precisa ir trabalhar. De onde que ela vai tirar renda? Não tem o marido ali para suportar, muitas vezes. Ou ela é responsável pela renda da família toda, ou a responsável majoritária. Então, sim, ela precisa de auxílios governamentais também, inclusive, para sustentar aquilo que o próprio Estado está falando que ela tem que fazer, que é ter filhos. Exatamente. São vários aspectos aí para se questionar com relação à maternidade, né? Porque a proposta do nosso debate aqui não é um enfrentamento contra a opção, a escolha de ser mãe, né? Mas eu acho que a gente tem que deixar de romantizar e tratar de uma maneira social também o aspecto da maternidade. Além de ser uma escolha individual de cada mulher, e é importante que ela possa dizer para ela mesma e para a sociedade em alto e bom tom, eu não quero ser mãe. Mas a gente tem que entender que toda escolha, ela é uma escolha política e também uma escolha social. Perfeito. E, inclusive, é uma escolha que ela precisa poder acontecer. Porque a gente vive numa sociedade onde... A gente vive numa sociedade hoje onde a gente não tem educação sexual nas escolas, a gente não tem um amplo acesso a formas de contracepção, a gente muitas vezes tem quadros de violência sexual, então a mulher não pode dizer não para o sexo, e isso acontece muito dentro do casamento. Se entende que quando a mulher está casada, ela deve sexo ao marido. Então, a gente tem uma estatística hoje que 7 em cada 10 mulheres no Brasil são mães, e mais de 50% dessas gestações foram indesejadas. Então, será que as mulheres estão, de fato, escolhendo ser mães? Ou elas estão sendo forçadas a ser mães e elas nem têm a opção, porque elas não têm formas concretas de viabilizar o desejo de não ser mãe? Na verdade, elas acabam entrando meio que num caminho sem volta, meio que um círculo vicioso. A maternidade acaba acontecendo, nem sempre é uma escolha pensada. Eu acho que é aí que está o perigo da maternidade que não foi planejada e pensada. E eu acho que as mulheres que têm um pouco mais de poder aquisitivo, uma rede de apoio maior, conseguem lidar melhor com essas consequências. E essa questão da não maternidade, me parece, pode ser que eu esteja errada, que é uma escolha muito mais daquelas mulheres que tiveram um pouco mais de instrução, que têm um pouco mais de, digamos assim, de condições sócio-financeiras. Eu não sei se pela tua experiência clínica, você também percebe isso. Percebo, sem dúvida. E a gente também percebe isso pelas estatísticas, realmente. Porque o Brasil, um dos índices que mais leva o Brasil para baixo, em termos de igualdade de gênero, é o número de gravidezes na adolescência. E a maioria das gravidezes na adolescência são com meninas de baixa renda, são com meninas que realmente não tiveram acesso à informação, um acesso à saúde adequado. Então, esse é um quadro que a gente consegue comprovar. As mulheres, que eu noto isso na clínica também, que conseguiram ter acesso a um ensino superior, que conseguem, de fato, ter uma rede, uma estrutura econômica para tomar a decisão de ter ou não ter filhos, elas conseguem ter uma forma concreta de realizar ou não esse desejo. Agora, muitas mulheres que não têm essa estrutura econômica, elas vão ser só empurradas para determinado lugar e vão ter que seguir com aquilo ali. E será que o nosso sistema de saúde público dá esse acolhimento para as mulheres que não querem ter filhos? Será que existe essa conversa entre médico e paciente, ou enfermeira e paciente, aquela mulher ali de uma comunidade mais carente e que não quer ter filhos? Será que ela tem um acompanhamento psicológico que ela possa dizer, olha, eu não quero ter filhos, o que eu posso fazer? Tem acesso a pílula, preservativo? São várias coisas que tu trouxe aí, Clarissa. Acompanhamento psicológico, não. Isso é um ponto de falha gigantesco no SUS. O que a gente tem hoje em dia são os CAPs, mas eles são centros voltados para pessoas que têm uma gravidade na sua situação mental. Então, tem um diagnóstico e tem um quadro que está gravado. A gente está falando de média complexidade, não de atenção básica em saúde, que são os postos de saúde. E nos postos de saúde, o que a gente vê na maioria das vezes é tem ali uma caixinha com as camisinhas, mas ter uma caixinha com as camisinhas não quer dizer que a pessoa vai usar ou sequer vai saber como usar, porque isso é outra questão. Às vezes, o médico ou a enfermeira até prescreve a pílula, mas eu já vi casos de mulheres que inseriam a pílula na vagina ou que elas tomavam antes de fazer o sexo. Elas não foram ensinadas a como utilizar aquele método contraceptivo. Então, a gente tem uma falha muito grande e a gente, inclusive, tem essa questão da saúde da mulher muito voltada para o aspecto reprodutivo e para o aspecto reprodutivo de quem vai ser mãe. Pouco se discute da saúde sexual e, de uma forma integral, das mulheres que não querem essa opção. É, exatamente. Acho que talvez essa possibilidade de ter essa abertura, primeiro ouvir essa mulher. Tá ok, você não quer ter filhos, é uma decisão sua. Independentemente do que o seu parceiro deseja, vamos conversar e vamos ver o que a gente pode fazer. Agora, saindo um pouco desse assunto do aspecto da saúde, tem um outro assunto também que, às vezes, bate em mim, essa bad, como se diz, que é a solidão na velhice. Tu não teve filho, Clarissa, quem é que vai cuidar de ti na velhice? E aí, Ana? Eu acho que esse é o aspecto que mais pega. É o que eu mais vejo as mulheres falando hoje, é o argumento mais utilizado. Tem fundamento esse argumento? Ele tem fundamento, porque assim como nós somos uma sociedade que não cuida das crianças, a gente também não cuida dos nossos idosos. A gente tem um sistema muito precário em termos de apoio para quem está envelhecendo, e nós somos uma população que cada vez envelhece mais. A nossa expectativa de vida vem crescendo, só que o Estado não vem criando estruturas que possam acolher esses idosos. E, muitas vezes, ter filho não quer dizer nada, não é uma garantia. Tanto por essa questão anterior que eu trouxe, de que, por vezes, o cuidador principal, o pai, a mãe, não foi um bom cuidador, e aí o filho não vai se sentir obrigado a exercer aquele cuidado na velhice, como, muitas vezes, o filho também, por outras razões, pode acabar não cuidando, pode acabar abandonando os pais. Existe abandono de idoso também, muito, na nossa sociedade. Então, ter filhos não é uma garantia de que você vai ser cuidado na velhice. E, sem dúvida, o Estado, ele deveria fornecer formas para que, independente de a gente ter filho ou não, a gente seja cuidado e a gente tenha uma possibilidade de vida com mais qualidade na velhice também. É, é verdade. Agora, a gente sai daqui do Brasil, Rio Grande do Sul, e a gente vai lá para a Coreia do Sul, porque lá, recentemente, outro movimento feminista teve destaque nas redes. É o 4B. As mulheres estão decidindo parar de se relacionar com homens como um ato político, em que as mulheres sul-coreanas estão se recusando a casar, engravidar, se relacionar sexualmente e namorar homens sul-coreanos, até que a situação da igualdade de gênero no país melhore. Ele tem sido visto como uma resposta radical à diferença de gênero que existe na sociedade sul-coreana, que é extremamente patriarcal, em muito sentido. É muito sintomático das tensões de gênero que são latentes na Coreia, que, assim, daqui a pouco é quase que irreparável, no sentido de que muita coisa precisa ser feita para garantir direitos a essas mulheres, mas também a garantir que os homens não se tornem completamente malucos com a garantia de direitos. Eu acho que essa cultura que está surgindo na Coreia do Sul não combina muito com o perfil do Brasil, né? Embora tenha algumas mulheres, alguns grupos aqui e ali que concordem e que pratiquem, não... É, não, não combina muito com o perfil do Brasil e, inclusive, isso, né? No Brasil, a gente tem essa taxa muito alta de mulheres sendo mãe sem querer. A gente não está nem dando opção para as mulheres pensarem sobre isso. As mulheres estão realmente sendo forçadas majoritariamente à maternidade. Então, a gente tem que focar, eu acho, as nossas ações em outras coisas, né? Em exigir outras coisas, tanto da sociedade como do Estado. É verdade. O papo está muito bom, Ana, mas, infelizmente, o programa sobre nós tem que terminar. Eu agradeço muito a tua participação e obrigada a você que ficou aqui com a gente. E para ver esse e outros programas, nos siga nas nossas redes sociais. Voltamos semana que vem, porque, afinal, tudo é sobre nós. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro